Imagina vocês que a gente é governado por um presidente que ontem, como ele está precisando de imagem a nível internacional, ninguém nunca convidou ele para viajar, ninguém quer vir aqui. Ele então se ofereceu para ir no enterro da rainha da Inglaterra. É louvável a decisão dele de ir. Ele foi pensando que vai encontrar com muito chefe de Estado e ontem ele teve que fazer um discurso no balcão da Embaixada Brasileira. E sabe o que ele foi criticar? A esquerda. Ele foi criticar a esquerda dizendo que a esquerda não vai votar mais. Legenda por Sônia Ruberti